Ano por ano, centenas de profissionais brasileiros atravessam o Atlântico para aumentarem as suas qualificações académicas em Portugal, pós-graduações, mestrados e doutoramentos certificados pelo conhecimento científico europeu. Nosso país marcadamente tem um número de doutores, mestres e pós-doutores muito restrito às universidades públicas, o que dificulta o acesso de todos aqueles que desejam cursar. Quer a organização que permite que os alunos venham em períodos concentrados, portanto passando cá um mês de cada vez e possam dessa forma preservar os seus postos de trabalho no Brasil, portanto a receptividade é boa e também não há dúvida que estudar na Europa para os nossos irmãos brasileiros continua a ser um atrativo. Durante dois ou cinco anos, dependendo do curso a frequentar, os alunos passam um mês na universidade escolhida e na hora de traçar rota, a Academia Transmultana parece bem cotada. Sabemos que na Europa, justamente em Portugal, há uma evolução muito grande dentro da pesquisa científica, não que no Brasil não tenha, mas aí você tem que buscar, sempre valorizar em busca de melhores condições e na UTAG ela te dá essas condições de trabalhos sérios. Para nós também é um reconhecimento, digamos, da qualidade do nosso trabalho em termos pedagógicos, em termos científicos. Aliás, não é por acaso e é como fruto desta iniciativa que grande parte dos nossos docentes, todos os anos, são convidados para participar em reuniões científicas no Brasil. E a cidade de Vila Real acaba por sair beneficiada com esta invasão pacífica dos irmãos brasileiros em busca de conhecimento. O que acha desta região do norte do país? Bem diferente da nossa, maravilhosa, os portugueses muito bem receptivos e sempre enfatizando que eu estou muito satisfeita com o resultado da universidade. Realmente ela é uma das três melhores da região e é comprovado com isso. Neste ano letivo, mais de 400 brasileiros escolheram a UTAG para frequentar os convénios de verão.